Fala galera, aqui a gente está falando do Rafael Silva, sou o escritor do Livro D'Or e hoje vamos falar sobre a cidade que teve maior influência no pensamento ocidental, vamos falar de Atenas. Notas antes de falarmos sobre Atenas são as seguintes, assista lá nossos vídeos da série Grécia Antiga, senão você vai ficar perdido nesse vídeo, ok? Primeira nota. Segunda nota, se Atenas era uma cidade de um liberalismo muito grande na política, não pense que socialmente era assim não, você tinha escravos também, diversos escravos, você tinha mulher completamente submissa, então o liberalismo era puramente na política, como vamos ver, não pense que isso abrangia outras esferas, ok? E no pensamento também, tiveram uma liberdade até certo ponto muito grande no pensamento, na filosofia, mas não pense que esse liberalismo passava muito nessas esferas políticas e do pensamento não, ok? Falemos então da importância que Atenas teve na história da humanidade. Primeiro é evidente, a democracia, hoje nós vivemos, a maior parte do mundo, sob um sistema democrático, né? Isso nunca foi assim, vimos aí em todas as nossas séries que a monarquia sempre foi algo inerente ao ser humano, onde você viu aglomeração de pessoas, você via um homem mandando, né? Então como que esse negócio de democracia surgiu? Em Atenas, vamos explicar em pormenores. Agora é importante a gente notar que, em se falando de democracia, os pensadores, os filósofos, não eram nem um pouco de acordo com democracia. A democracia surgiu como um erro histórico, não era para acontecer e vamos ver a construção disso aí já já, tá ok? Mas os pensadores não acreditavam em democracia. Vou pegar como exemplo aí o exemplo consumado de Platão. O que Platão pensava sobre democracia? Vou ler para você aqui, ó. A democracia é como uma feira de constituições, a qual se pode ir escolhendo o modelo que se deseja para a fundação de qualquer estado. Nesse regime domina a anarquia, que dispensa uma espécie de igualdade tanto ao que é igual como ao que é desigual. E diz também aqui, ó. A sede insaciável de liberdade arruina a democracia. Em tais estados, acontecem irregularidades como esta. O mestre teme adultos discípulos, os discípulos desprezam os mestres e os educadores. Os jovens equiparam-se aos velhos e rivalizam com eles em palavras e ações. Os velhos, por sua vez, para descenderem com os jovens, fazem-se histriões e chocarreios, imitando os jovens para não parecerem rabugentos e despóticos. Então daqui você pode tirar que Platão não gostava nem um pouquinho da democracia. Aristóteles também, ele vai querer um meio termo ali, mas democracia para ele não funcionava. Os grandes pensadores, nenhum deles é a favor da democracia. Não acreditavam em democracia. Porque não acreditavam que fosse um sistema que desse certo. Nós vemos na prática que realmente não dá muito certo. Então falando já desses pensadores, vamos para o segundo ponto. A segunda importância que foi o pensamento. Claro, o pensamento ocidental que nasceu ali em Atenas. Na verdade nasceu nas colônias gregas, falamos disso já em outro vídeo. Mas realmente ficou consumado com Sócrates e seus seguidores. Que trouxeram o problema cosmológico para o antropológico. Trouxe para o estudo do homem como ele é. Isso foi um negócio importantíssimo na caminhada do pensamento. Mas eu vou fazer um vídeo sobre os pensadores clássicos. Sócrates, Platão, Aristóteles. Então segura que vamos deixar esse assunto para lá. E tiveram importância também, evidentemente, nas guerras gregas. Tanto a guerra com os persas, quanto ali na guerra do Peloponneso. Aquela coalizão de cidades ali apoiando Atenas contra a coalizão das cidades apoiando Esparta. Então foram guerras muito importantes e vamos falar sobre elas em um vídeo seguinte. Vamos então começar falando de Atenas. Nos perguntando quem que eram esses atenienses, né? Em primeiro lugar, localização. Precisamos saber onde estava Atenas. Lá na Ática você tem a Grécia continental. Ali mais ou menos na metade você tem uma região chamada Ática. E ali você tem a cidade de Atenas. Se nós puxarmos um pouquinho, aproximarmos a cidade de Atenas, você vai ver que tem ali um porto natural, tá? Que é o Pireu, uma baía ali, você tem um porto. Que vai ser muito bem aproveitado pelos atenienses. Vão colocar portões ali para proteger, né? Quem entra, quem sai. Também é importante nós notarmos que na região da Ática, especialmente Atenas, você vai ter muitas minas de prata. E você vai ter também muita cerâmica, né? Tem até uma região ali da cidade de Atenas que foi conhecida como cerâmico, por conta de tanta cerâmica que tinha. Então eles têm aí um pontapé muito grande para o comércio e vão tomar conta do comércio do mar Mediterrâneo por algum tempo. E vamos falar disso também nos vídeos a seguir. Para concluir aí sobre a localização, é importante a gente notar também que dentro da cidade de Atenas havia uma acrópole, né? O que é acrópole? Cidade alta. Era uma elevação de pedra, mais ou menos 100 metros acima das cercanias ali, 150 metros acima do mar. Olha a foto aqui. Em que os governantes se instalavam, né? Então quem queria dominar Atenas tomava conta da acrópole, que era o último reduto, né? O pessoal fugia para cima daquela acrópole ali quando vinham ameaças externas. Então se você queria tomar conta de Atenas, você conquistava a acrópole, tá ok? Não vamos nos demorar muito em outros pontos, pois temos muito a falar sobre a história política de Atenas. Vamos lá então. Gente, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos outros vídeos que temos aí sobre Atenas, que você vai encontrar pela internet, pois eu quero que você entenda o problema humano, tá? Eu não quero que você entenda as estruturas políticas exatamente, vamos só pincelar, mas eu quero que você entenda o problema humano e de onde que surgiu, de onde brotou essa ideia de democracia, com todas as brigas e tudo o que aconteceu ali. Como um grande resumão, vamos falar o seguinte antes da gente iniciar essa caminhada aí. A democracia vai surgir de uma constante briga entre aristocratas, entre tiranos ali e comerciantes que estão crescendo. Então a democracia nasce aí, assim como vai nascer lá na Revolução Francesa, já em 1789, em uma briga, uma briga crescente entre a aristocracia de sangue e nobreza que não tem sangue nenhum, gente que estava ganhando dinheiro, mas que não era filho de ninguém, tá? Vamos entender isso aí com mais calma. Começo da história de Atenas. Temos a invasão Dória, você já viu isso aí, e Atenas sempre se orgulhou de não ter passado por essa invasão Dória, quer dizer, não se misturaram, não tiveram mistura de sangue com os Dórios. Eram jônios puros, sempre se orgulhavam de ser jônios puros, sem mistura com Dória. E esse sentimento de liberdade também permeou imaginar a cabeça do cidadão ateniense. Importante a gente notar, antes de 700 a.C. não temos registros, não sabemos muita coisa daquela época, como das outras cidades também não. Mas a partir de 700 nós temos o quê? Primeiro uma aristocracia, né? Falei em outros vídeos aí que não se sabe muito bem como que a monarquia caiu entre a época micênica e a época clássica, a arcaica clássica, mas caiu a monarquia e ficaram aristocratas, famílias nobres importantes, mandando conjuntamente. Em Atenas, o importante era ser arconte. Os arcontes mandavam na prática na cidade. E esses arcontes eram sempre eleitos em famílias nobres. A partir de 638, você vai ter apenas três arcontes sendo eleitos anualmente. Eram os caras que mandavam na cidade. Então no princípio você tinha aristocracia mandando, nobreza mandando, famílias importantes. Mas tinha uma moda na Grécia datada à tirania. Falei em outros vídeos também. O que era tirania? Era como se fosse a volta da monarquia. Um camarada que era famoso, que era importante por conta de alguma coisa que tinha feito, ele tomou o poder da cidade e começou a mandar como se fosse rei. Isso estava acontecendo em diversas outras cidades e não foi diferente em Atenas. em 632, um camarada chamado Silon, que era vencedor dos Jogos Olímpicos e também tinha seu sogro como tirano em Megara, uma cidade próxima ali a Atenas. Então ele foi até Atenas, conquistou a Acrópole, junto com seus seguidores e se colocou como tirano de Atenas. Isso não durou muito. Os arcontes foram lá, cercaram a Acrópole, Silon e seu irmão fugiram e largaram seus seguidores para trás. Olha que covardia. Os seguidores de Silon se meteram dentro do templo de Atenas. Para quê? Para que não fossem mortos. Ninguém ia matar dentro do templo. Isso era um sacrilégio terrível. Só que o que acontece? Os arcontes, liderados por Megacles, que era um deles, eles fazem uma promessa com os seguidores do Silon que saiam do templo de Atenas que eles não vão matar, que eles vão levá-los para um julgamento justo e depois ver qual seria o destino deles. Só que quando eles saem, no momento que eles colocam o pé para fora do templo, metem pedra, matam os seguidores todos. Inclusive, 2016, abril de 2016, super recente, encontrou-se lá uma cova com 80 ossadas, 80 corpos, que se entende serem justamente esses seguidores do Silon. Isso aí, agora, 2016, tiveram encontrando esses camaradas, o que se entende que sejam esses camaradas. Mas isso aconteceu. Saíram do templo, morreram. Há uma divergência aqui, gente, que é importante notar. Heródoto e Tucídides contam-nos essa história dessa maneira. Plutarco conta um pouquinho diferente. Conta que os seguidores do Silon amarraram uma corda entre eles e amarraram essa corda ao redor da estátua da deusa. Para quê? Para eles terem um pouquinho do sagrado junto a eles quando eles fossem sair até o lugar do julgamento. Mas conta-se, conta-nos Plutarco, que quando eles estavam saindo, a corda arrebentou e os camaradas ali entenderam isso como um sinal de desfavorecimento da deusa e mataram ele. Mas se entende hoje que isso aí foi uma invenção posterior. Porque nem Heródoto nem Tucídides contam dessa forma. Então, provavelmente foi uma coisa inventada para abrandar um pouquinho aquilo ali. O que é importante a nós notarmos depois desse acontecimento? Esse Megaclis que liderava os arcontes, ele era da família mais tradicional de Atenas, os Alcumeônidas. Essa família foi julgada em 625 a.C., alguns anos depois, como uma família amaldiçoada por terem feito isso, um sacrilégio contra quem estava pedindo misericórdia. Foram amaldiçoados, chutados para fora de Atenas, exilados de Atenas, os Alcumeônidas, inclusive os ossos, as ossadas dos mortos foram escavadas de seus túngulos e jogadas para fora dos imis da cidade. Então, os Alcumeônidas, apesar de muito importante, foram exilados da cidade. Depois disso, nós tivemos diversas brigas entre as famílias, os aristocratas, a nobreza, para ver quem que ia mandar, quem que ia ter maior influência na cidade, ao ponto de, em 621, elegerem um arconte chamado Drácon e dizerem para ele, olha, você está incumbido de resolver esse problema aí, porque tem muita gente morrendo. O que estava acontecendo muito? A vingança pelas próprias mãos. Então, quer dizer, você era de uma família nobre, matava um primo meu, eu ia lá e matava o seu primo, você ia matar o meu pai, eu ia lá e matava a sua mãe. Então, vingança pelas próprias mãos. E o problema que acontecia nessa fase aí era que não havia leis escritas, não havia juízes a quem se consultar. Os juízes eram os nobres. Então, aconteceu um crime, você tinha que ir até um nobre e perguntar qual era a visão dele daquele negócio e aí a justiça era feita dessa forma. Só que o problema é que cada nobre interpretava as coisas da sua própria maneira, de uma maneira que favorecesse a sua própria família. Então, começou a ter uma briga muito grande entre a nobreza. E Drácon coloca leis aí, saindo da oralidade para a escrita, para acabar com a vingança pelas próprias mãos. Essas leis foram tão sangrentas que se disse depois, posteriormente, que Drácon não tinha escrito as leis com tinta, mas com sangue. Então, qualquer crime, o menor que fosse que você cometesse, pena de morte. Então, não tinha moleza na época de Drácon. Qual que foi a grande importância, então, desse camarada Drácon deitando as leis, que agora não ficava mais no boca a boca e na interpretação. As leis estavam escritas, então, qualquer cidadão ateniense podia recorrer às leis, se não soubesse ler que pedisse alguém inglês e conhecia as leis. Antes, não era isso, era a oralidade. Então, foi uma mudança muito importante que terá repercussões muito grandes. A partir dessa época, nós temos o comércio se desenvolvendo ao longo de todo o Mediterrâneo, Atenas crescendo em comércio, cunhagem de moeda, levando cerâmica para todo canto e uma classe nova que os aristocratas vão chamar de cacói, que são aqueles comerciantes que não têm sangue nobre, mas que têm poder do dinheiro. Cresce muito em poder, mas não têm linhagem importante, de uma família nova, família importante. esse conflito entre os poderosos que não tinham sangue real e os que tinham sangue real, mas que não eram tão poderosos, é um conflito muito parecido com o conflito que você vai ver lá na época da Revolução Francesa, com as monarquias e o comércio ascendente, depois das grandes navegações, tudo aquilo que vai acontecendo. Então, esse conflito é muito importante no nascimento da democracia. Vamos ver já já. Então, o que acontece? Os nobres estão muito enfraquecidos por essas brigas, discussões internas, e esse novo grupo vem crescendo com um poder muito grande. Então, é um conflito muito grande entre os dois e um camarada é chamado para resolver isso aí que é o arconte do ano de 594. Solo ficou depois conhecido como um dos sete grandes sábios da Grécia Antiga da grande importância que teve. E foi o camarada que deitou a base para a ideia de democracia que nasceria dali por diante. Qual que era a importância de Solo? Solo, apesar de ser de sangue nobre, tinha sangue real, nobreza, ele também era comerciante, então ele fazia parte dos dois lados dessa briga aí. Qual que foi a grande preocupação de Solo? Então, ele fez o seguinte, primeiro de tudo, ele acabou com os débitos, ele revogou completamente as leis de Drácon, tá? Primeira coisa, deixou só o homicídio, o homicídio não tinha brincadeira, era massacrado. Agora, liberou todo mundo do débito, então você não podia mais ser um cidadão ateniense, você não podia mais ser escravo por dever alguém e nem podia prometer que se você não pagasse alguém pegando um empréstimo, viraria escravo daquela pessoa, que era uma coisa que estava atrapalhando principalmente a população mais pobre, que precisava de empréstimos e se doava como colateral, quer dizer, não consigo te pagar, eu passo a ser seu escravo. Ele acabou com isso aí, isso é claro, desanimou um pouco a nobreza, o pessoal que tinha escravo, que tinha grande poder e muitos empréstimos feitos, mas em contrapartida, ele fez uma divisão social entre renda, então quer dizer, se você tinha uma alta renda, você fazia parte das primeiras classes, menor renda, vamos colocar, se ganhasse mais de 50 mil reais por mês, você estava na primeira classe, se você ganhasse de 30 a 50 mil, segunda classe, se você ganhasse de 10 a 30 mil, você estava na terceira classe e etc. E os primeiros camaradas eram os que tinham acesso aos maiores direitos políticos, inclusive as maestraturas, os arcontes só podiam sair das primeiras classes da sociedade. Então, a partir de sol, o que acontece? O cidadão, politicamente, é definido pela renda dele, então você é aquilo que você tem. A nobreza de sangue não sentiu muito isso aí, por quê? Porque eles também eram ricos, então eles não iam mudar muita coisa, assim eles pensavam. E para os comerciantes era maravilhoso, por quê? Eles não tinham nobreza de sangue, mas tinham dinheiro, então também faziam parte das primeiras castas, certo? Qual que foi a grande revolução que não parecia muito clara? àquela época. Dinheiro, gente, capital, é um fato, não é um absoluto, é um Estado. Então, quer dizer, você pode adquirir um grande capital e se tornar alguém do dia para a noite. Ao passo que, se a divisão social não é feita por dinheiro, se você não tem sangue real, você nunca vai ter, certo? Então, a questão é essa. Houve uma revolução muito grande que à época não foi tão sentida, mas vai ser sentida depois, especialmente em Clístanes. Vamos chegar já nesses camaradas. Só não coloca então leis que vão agradar todo mundo, todo mundo vive feliz, todo mundo em paz, e ele exige uma promessa de que vão seguir as leis dele por 10 anos. Alguns escritores colocam 100 anos e saem para um cruzeiro. Nesse cruzeiro, inclusive, curiosidade, ele passa pelo Egito e lá que ele vai escutar a história de Atlântida que vai passar depois lá para Platão, que vai deixar legado para nós. E assim ficou a coisa mais ou menos estabelecida a partir de 594 a.C. Vamos fazer um parêntese para o que vai acontecer depois. Vamos fazer um parêntesinho lá dos Alcmeônidas. Lembra que eles foram expulsos, foram exilados? Então, nesse exílio deles, eles não pararam de ficar ativos não. Eram muito malandros, muito espertos. Quando o Oráculo de Delfos foi querer ser incorporado por uma cidade de Crisa, um dos Alcmeônidas, chamado Alcmeon, que era filho do Megaclis, ele liderou o ataque, a ofensiva contra a Crisa para impedir essa anexação do Oráculo de Delfos, que era um sacrilégio, ninguém podia ser dono do Oráculo de Delfos. Ele liderou, ele massacrou aquela galera lá e o que acontece? Ficou muito bem quisto pelo Oráculo de Delfos, que vai ser muito importante já já, e também por um amigo nosso, conhecido nosso de outro vídeo, Creso, rei da Lídia, o Creso, ele gostava muito do Oráculo de Delfos, acreditava muito naquele oráculo e conta a lenda que falou para esse Alcmeôn ir até Sardes, a capital da Lídia, entrar na sala do tesouro e levar o que ele quisesse de tesouro. Já pensou você nessa sala, meu amigo? E conta-se que o Alcmeôn malandro foi com roupas de mulher, uma túnica de mulher, que as mulheres usavam roupas muito compridas, que se tapavam inteiras, especialmente a Atenas, e botas compridas, largas, encheu aquilo tudo ali de ouro, o máximo que podia, até a bochecha, saia com a bochecha estufada de ouro em pó, conta-se que nem conseguia caminhar, mas levou muito ouro daquela sala de tesouro de Sardes. Assim se conta a lenda. O importante é a gente entender que ganhou muita influência tanto com o rei dos Lídios quanto com o oráculo de Delfos. Os Alcmeônidas não ficaram parados de bobeira não. E aí nós voltamos para a nossa história principal, a época de Solon. Por quê? Solon, quando ele garante essas liberdades todas, ele traz de volta do exílio para os Alcmeônidas e vão ter um papel muito importante daí por diante. chegamos a cerca de 560 de Cristo e você tem duas famílias muito importantes. Uma família que representava o povo da Planície que era conduzida por Licurgo, não o mesmo lá de Esparta, mas o Licurgo Ateniense e outra representada por Megaclis que era neto daquele outro Megaclis lá, Alcmeônida, que representava o povo da Costa. Então quer dizer, havia duas famílias muito importantes representando cidadãos muito importantes. E estavam evidentemente querendo puxar a sardinha para o seu próprio lado. O que acontece? Havia uma guerra que estava acontecendo ali na ilha de Salamina. Os Atenienses já havia algum tempo que estavam tentando conquistar aquela ilha ali que era, assim entendia outro povo ali de Megara, deles. E a guerra ficava inconclusiva, inconclusiva. Finalmente, o camarada chamado Pisístrato, grande general, conseguiu conquistar aquela ilha para os Atenienses e conquistou uma fama evidentemente muito grande, ficou muito famoso entre todo o povo ateniense. E Pisístrato quis aproveitar, 560 a.C., quis aproveitar essa discórdia, essa dissensão entre as famílias importantes de Atenas para tomar o poder como tirano. E era malandro esse cara, esse tal de Pisístrato. Então, vamos ver a história dele. O que acontece? Pisístrato não tinha poder militar. Ele tinha sido um general, mas não tinha efetivos, não tinha soldados a mando dele. Quando participou da guerra, depois disso, não tinha quem o seguisse. Então, começou com uma malandragem. Ele se feriu, se machucou de propósito, machucou suas mulas e disse para a cidade de Atenas que tinha sofrido um ataque e precisava de guarda-costas para se proteger. A cidade de Atenas concede esse guarda-costas e é com esse guarda-costas e o apoio do povo das colinas, que não tinha representação, era o povão pobre. Então, Pisístrato, ele vai lá no povão mais pobre e pega eles como seu suporte. Então, quer dizer, com esse povo mais pobre, que era uma grande massa e os seus guarda-costas, ele toma o poder na Acrópole como tirano. Isso não vai durar muito tempo porque as duas famílias são muito fortes, vão pressionar Pisístrato, Pisístrato, pica-mula, cai fora, vai para o exílio junto com a sua galera. Ele não faz como o Silo, não. Todos eles fogem para planejar a volta deles. O que acontece? Pisístrato, no exílio, estava de conversas com um alquimeônida importante, que era a Megaclis, neto daquele primeirão lá, como a gente viu, e nessas conversas aí ele estava tramando para voltar para a cidade, como tirano, mas protegendo os interesses dos alquimeônidas. Tramaram um plano ali, como é que aconteceu? Ele pegou uma camponesa ali nos arredores, vestiu ela dos pés da cabeça, colocou um escudo, colocou um elmo nela, meteu ela numa carruagem, era uma mulher muito bonita, sentou atrás da carruagem e foi conduzido por ela para dentro de Atenas. Para quê? Para que o povo pensasse que a própria deusa Atena estava trazendo Pisístrato para dentro da cidade, para reinar sobre ele. Nós vimos alguns malandros aí ao longo das nossas sede. Pisístrato era claramente um desses aí, né? Olha só que pilantra, né? armado junto lá com os alquimeônidas. Então os alquimeônidas deram força, suporte, virou tirano de novo. Só que o que acontece? Nessa segunda tirania do Pisístrato, há um acordo que ele precisa cumprir. Ele precisa casar com a filha do Megaclis. Era um acordo que eles tinham. Ele ia tomar o poder, mas ia casar com a filha do Megaclis para que tivessem filhos e esses filhos fossem da linhagem dos alquimeônidas. Só que o que acontece? Depois que Pisístrato toma o poder, ele casa com a esposa, só que ele continua tendo como sua primeira esposa a primeira esposa dele, né? Que era uma esposa de Argos, não era ateniense. Então o Megaclis começa a ficar furioso, porque o Pisístrato não quer dar filhos para eles da filha do Megaclis. Quer dizer, se isso continuasse da forma como estava, os filhos da esposa que ele tinha lá de Argos iam ser os próximos tiranos. Isso não agradava o Megaclis. Quer dizer, teve que fugir de novo o nosso camarada Pisístrato para não morrer ali na mão da nobreza que o tinha suportado. Fugiu mais uma vez. Agora, Pisístrato aprendeu a lição, foi pedir apoio lá na terra da sua primeira esposa para a cidade de Argos, pediu apoio também em Tebas, fez uma coalizão e invadiu Atenas e conquistou agora pela força a cidade de Atenas. Isso acontece em 546 a.C. e ele vai ter um reinado de paz agora até 527 a.C. Vai reinar tranquilo, em paz e vai ser um tempo maravilhoso para os atenienses. Não pense que a tirania era uma coisa ruim, porque foi um grande tempo com grandes inovações, grandes mudanças e o povo com muitos direitos. 527, morre Pisístrato, ficam no poder seus dois filhos, Ípias e Hiparco. 514, Hiparco é assassinado, há um complô ali, matam o Hiparco e o Ípias fica desesperado, fica paranoico. Era um cara que era acessível, que todo mundo estava junto, a partir de agora só anda de segurança, de mercenário junto, massacrando todo mundo, paranoico com todo mundo e a coisa estava muito instável. O pessoal que amava ele, os cidadãos atenienses, o povo ateniense que amava o Ípias, agora já não estavam mais gostando tanto não. E quem que vai se aproveitar disso? Os Alcmeônidas, evidentemente, agora na pessoa de um camarada chamado Clístenes. Esse Clístenes também, sorrateiro, ele aproveita essa situação de instabilidade, o pessoal não gosta do Ípias e vai até o Oráculo de Délfes, que eles tinham no bolso, suborna o Oráculo para que eles digam para os espartanos quando consultados, sempre uma mesma coisa, vocês precisam libertar Atenas, vocês precisam libertar Atenas e subornar o Oráculo de Délfes. Então, sempre que os espartanos iam consultar o Oráculo, a resposta era a mesma, vocês precisam libertar Atenas. Então, o rei Cleómenes, já falamos dele lá no vídeo de Esparta, 510 a.C., se une a Clístenes, tomam conta da cidade de Atenas e Ípias cai fora, foge, inclusive, a ajudar depois os persas. Mas isso é uma outra história. Cleómenes invade ali e está emparelhado com o Clístenes. Só que, logo se percebe que o interesse dos dois é meio diferente. Clístenes queria o poder para ele próprio e Cleómenes queria que a cidade de Atenas virasse uma cidade submissa à Esparta. Claro que não iam se entender, não ia dar certo. Então, a situação ficou meio esquisita até que, em 508, um camarada chamado Iságoras, que veio da nobreza, foi eleito arconte e o Cleómenes deixou claro que esse camarada era apoiado por Esparta, que Esparta gostava muito dele e queria que ele ficasse lá. Clístenes levantou a população e incitou um ódio da população contra ele, contra o Iságoras, prometendo que, se a população se revoltasse contra o arconte Iságoras, ele daria liberdades plenas para todo mundo, como nunca houve em tempo nenhum. E o povo se apaixonou por isso, gostou dessa ideia, acreditou nessa ideia. Aqui começa a nascer democracia, gente. Promessa de políticos. O político faz uma grande promessa, o povo acredita naquela promessa e defende o ideal daquele político. Clístenes fez exatamente isso. Então, Cleómenes foi obrigado, junto com um punhado de soldados espartanos, entrar de novo em Esparta, levar o Iságoras lá para Acrópole, colocar ele ali e dizer, esse camarada é quem toma conta de Atenas agora. O povo, uma coisa bonita até de se ver, mas o povo de uma maneira geral, não só os nobres, se revoltou e cercou a Acrópole de uma maneira que o Cleómenes estava perdido ali, não sabia o que fazer, teve que correr, armar uma trégua ali para chegar nos limites da cidade, caiu fora de Atenas. Então, quer dizer, o povo, não um exército, nem nada, o povo expulsou o rei de Esparta dali. Então, quer dizer, é uma coisa bonita de se ver que a nós é muito próxima, muito parecida com os nossos regimes atuais, não é verdade? Então, expulsaram o Cleómenes, Cleómenes caiu fora e Clístenes, agora no poder, ficou obrigado por suas palavras de dar liberdades plenas ao povo, estava preso por suas palavras e teve que assim fazer. Então, a reforma de Clístenes, a partir de 508, 507 a.C., é realmente o primeiro passo para a democracia, porque antes eram cidadãos apenas aqueles que tinham dinheiro. Só que agora, as reformas de Clístenes vão fazer o seguinte, ele divide a cidade de Atenas em regiões, 150 regiões mais ou menos, chamadas Demos. Então, cada Demos tinha um nome e você, que for cidadão ateniense, lembre-se, gente, que cidadão ateniense não era qualquer um ainda não. Quer dizer, você não podia ser escravo, não podia ser estrangeiro na terra, não podia ser mulher, senão você não era considerado cidadão. Então, não vamos pensar nisso exatamente com uma democracia. Mas foi um passo. Então, quer dizer, se você fosse ateniense, não importava mais sua renda, importava o que? Onde você vivia. Se você vivesse no Demos tal, você fazia parte, tinha tanta importância, tanta relevância política quanto o nobre, o cara que tinha bastante dinheiro que vivesse ali também. Então, se passou do valor que você tinha, da receita que você tinha, para o lugar onde você vivia. Esse nome era incorporado como sobrenome ao seu nome e fazia parte de você. Então, realmente foi um passo muito importante para a democracia. E lá na história moderna, ali para frente do mundo, você vai ter, a partir das grandes navegações, uma volta a esse pensamento clássico de Atenas. Por isso é tão importante a gente notar o que aconteceu na época de Clístanes. Houve essas reformas todas na política e o que acontece? O povo ateniense estava morrendo de medo de que Ípias voltasse, ou então que os espartanos voltassem, ou que alguma coisa acontecesse, os águas voltassem, eles estavam morrendo de medo. Quer dizer, no meio desse medo todo eles mandam uma embaixada para quem? Lá para Lídia, já tomada pelos persas, ali para Sardes, onde vai encontrar Artafernes, o irmão de Dario, assiste lá nosso vídeo sobre os persas para você conhecer o outro lado. E lá com Artafernes, os atenienses vão conversar e dizer assim, precisamos da aliança com os persas. Os persas vão aceitar, só vão pedir o que sempre pediram. Água e terra como sinal de submissão aos persas. Mas será que ia ser assim mesmo, gente? Pediram essa aliança. O que vai acontecer? Nossa história vai parar por aqui porque vai reiniciar lá na guerra contra os persas no nosso próximo vídeo que vai falar sobre a guerra contra os persas e talvez também no mesmo vídeo a guerra do Peloponneso. Vamos ver se fazemos um vídeo só de guerras aí, tá ok? Guerra contra os persas, guerra do Peloponneso no próximo vídeo onde você vai ver também a época de ouro de Péricles entre uma guerra e outra Atenas viveu o seu apogeu. Ainda não é, mas vai viver já já, tá ok? Assim surgiu então a democracia, gente, com uma inveja, um calo ali no pé do Clístenes querendo tomar conta dos águas ali, querendo sobrepojar os águas e prometendo um monte de coisa ao povo, assim como Pisístrato já tinha feito antes dele, um monte de promessa ao povo, quer dizer, o povo tem o poder, o povo tem o poder. Entenda o seguinte, meu amigo, nossa natureza humana não é boa, é muito ruim, somos ruins por natureza, não pense que somos bonzinhos. Todas as reformas que aconteceram na história do mundo, que melhoraram a situação social de alguém, de algum grupo, de alguma classe, seja do que for, foram com objetivos espuros, objetivos enganadores, não pense que somos bonzinhos, não somos. e está aí Clístenes para provar, por causa da inveja dele, tanto queria tomar o poder lá dos águas, que ele fez promessas demais ao povo e teve que cumpri-las, porque senão minha vida ia ser escurraçada. Está ok? Espero que tenham gostado do vídeo de Atenas, já ficou cumprido demais, espero que tenham entendido. Gente, se você não entendeu, assista duas, três, quatro vezes para entender muito bem essa história, porque é uma história muito interessante. Pesquise também pela internet, vá atrás um pouquinho mais, que você vai gostar muito dos detalhes que tem aí no meio dessa história e será muito importante esse entendimento agora no nosso próximo vídeo da guerra contra os persas. Então, fique ligado, entenda bem esse vídeo de Atenas para você continuar acompanhando a nossa série que já está quase no final, estamos aí com a guerra contra os persas, teremos a guerra do Peloponésio e depois a época de Alexandre o Grande, na época helênica e acaba a nossa série da Grécia Antiga, poderemos começar a série Roma Antiga, também uma baita série, vai ter muita coisa, gente. Peço perdão, já estamos batendo a porta dos dois mil inscritos, a promessa de Roma era para mil inscritos, mas o que eu posso fazer? Só ficar muito agradecido que vocês entraram em peso no canal, chamaram os amigos, ajudaram, colaboraram e o canal tem crescido bastante, graças a vocês. Então, fica tranquilo que logo, logo vai sair o especial de Roma e terminando Roma, vamos iniciar Idade Média, Nascimento do Islã, Cruzadas, muita coisa teremos na Idade Média que refletem muitos dos problemas que temos hoje políticos, internacionais, no mundo de hoje, sociais também, você vai entender muito bem quando entrarmos na nossa série da Idade Média, tá ok? Fica ligado que tem muita coisa legal nesse ano de 2017. Grande abraço, tudo de bom, valeu! Tchau!